Fala pessoal, beleza? Hoje é dia de mais uma caça da game internacional, estou aqui em Miami e claro que eu não ia perder a oportunidade de visitar alguma loja retro games, né? Estou aqui na Play It Again Retro Video Games e vou ver se vou entrar nessa loja aí pra ver o que tem de bom e o que eu posso agregar na minha coleção, beleza? Então vamos nessa! É pessoal, é claro que isso é conversa fiada, não estou em Miami, mas um amigo meu, o Jonatas, estava lá mês passado e eu pedi pra ele procurar uma loja retro game pra quem sabe trazer alguma coisa pra mim. Então, vamos conhecer a loja. É, a loja bem grande pessoal, surtida de jogos, muitos jogos, muitos consoles. Uma coisa que vocês estão reparando aí é que ele gravou, sei lá, em pé, né? Como diz o Bial, e deu a gravar horizontalmente, mas dá de boa, dá um jeito aí. É, aí muitos jogos de Nintendinho. O meu foco pessoal não era jogos de Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, que eu tenho muito, né? Aí você viu que tem muitos jogos lá, vale a pena a conversão do dólar. Esse aí, o Dr. Mario, eu não tenho na minha coleção, né? Mas eu não tinha, o dinheiro que eu tava reservando, que eu reservei pra ele gastar, não era pra esses jogos. É, ó lá, o Kongscape, já vi ali. Ele vai procurar aí, eu acho que é o, é o Gulf Trooper, eu já tenho esse jogo. Então assim, hoje eu tenho mais ou menos aí uns 80 cartuchos, 90 cartuchos de Mega Drive, uns 80 também de Super Nintendo, o Killer Stinked, né? Jogasse a famosa fita preta. Então realmente assim, o que que era a minha, o meu foco pessoal? Era os jogos de Sega CD e Sega Saturno, de long box, aquela caixona grande, sabe? De acrílico, né? É, eu não tenho, eu tenho basicamente uns 3 jogos de Sega CD desse jeito, com essas caixas de long box, e nenhum de Sega Saturno. O Sega Saturno que eu tenho só tudo, os caixas de CD pequenas, né? Então o meu foco era esse, pra ver se tinha uns jogos lá, pra ver se valeria a pena, porque aqui é muito caro, aqui no Brasil. Aí passou lá uns jogos de Mega, né? Muitos jogos de Master System também. A minha coleção de jogos de Master, ela tá bem, já quase completa, pros jogos que eu queria comprar. Então, eu acabei nem olhando aí muito esses jogos de Master System, né? Ele ia mandando uns vídeos pra mim pelo WhatsApp. Mas pra quem tá começando a coleção, né? Ele mostrou jogos de 4 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Então assim, vale a pena, né? Comparado com o que a gente acha aqui na internet. E aí eu tava na expectativa dele mandar, aí ó, isso aí, ó. Jogos de Sega CD Long Box. Lá não tinha muitos, pessoal. Então assim, quem tenta colecionar Sega CD sabe que a maioria dos jogos que tem Long Box não são jogos bons. E quando são bons, são caríssimos, né? Aí ele tem alguns jogos piratas, tá? Você vê que essas caixas meio de DVD, né? Mas ele, pelo que eu fiquei sabendo, era só caixinha mesmo. Muito jogo de Atari. Eu também tenho uma coleção boa do Atari também, né? Se eu tivesse com um pouco mais de grana esse mês, eu ia pedir pra ele comprar alguns jogos de Atari também pra mim. Porque vale muito a pena, né? Comparação lá. Ainda bem que eu não tava lá, pessoal. Se eu tivesse lá, eu tava ferrado. Eu tinha comprado a loja toda. Aí esse jogo aí, ó. Com certeza eu teria comprado. O Atari 5200, né? O Pac-Man. É bem difícil. Controle aí do Sega... Sega Jaguar. Aliás, Sega Jaguar. Atari Jaguar. Desculpa. Eu não tenho um Atari jogado na minha coleção. Há alguns jogos de Atari na caixa, na original. Isso aí também são bem raros. E isso aí, pessoal. Olha que legal lá na loja, ó. Praticamente todos os videogames ficam instalados pra gente testar os cartuchos, né? Isso é bem legal. Se você quiser dar uma jogada lá, ó. Eu quero botar uma TV de tubo, né? Mais antiga. Essa é a seção de controles também. Bem legais. Alguns controles. Tem uns arcades, ó. Esses arcades aí bem legais. Não vi o preço. Um Sega CD, aquele que é o modelo que você coloca em cima, né? Eu tenho um Sega CD que ele coloca na lateral. Que fica na lateral do Mega Drive. Play 1 aí eu já tenho os dois modelos. Dreamcast eu não tenho. Dreamcast é um videogame que eu tenho que comprar em breve. Ele vai mostrar aí daqui a pouco. O Sega Saturn eu também tenho. É isso aí, ó, pessoal. Um Game Game na caixa. Top demais. Eu nem perguntei o preço com medo de ele falar com o preço meio barato e eu querer comprar. Barato entre aspas, né? Se ele falar 60 dólares, vai dar mais de 200 reais. Eu nem perguntei. Eu fiquei realmente bem focado mesmo em jogos de Sega CD. E Sega Saturn. Aí um Super Nintendo, muita coisa. Realmente é uma loja que vale a pena, tá, pessoal? Conhecer, né? É a Play It Again Retro Videogame. Aí um telejogo dos antigão lá, um videogame de 70. Realmente muita coisa. Um 3DO. Dois modelos do 3DO. Eu tenho o modelo de gaveta. Esse eu não tenho. Eu não quero esse modelo também. O jogar vai ser aí, ó. De gaveta, né? Que era o que eu mais gostava mesmo. Ah, e tem esse Atari também. Realmente a loja vale muito a pena, pessoal, conhecer. Bom, está aí o resultado da caça da game em Miami, né? Graças ao meu brother, Jonatas. Então assim, pessoal. A minha meta, a minha ideia mesmo, quando eu falei com o Jonatas que ele viajou, era justamente jogos de Sega Saturn e Sega CD. Eu amo, pessoal, esses long box, tá? Essas caixinhas, né? Das antigas mesmo. Acho bem legais. E aqui no Brasil é bem caro, tá? Então assim, eu paguei realmente, eu falei assim, alguns jogos de 5 dólares, alguns 10, né? O mais caro acho que foi 15 dólares. Então vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Obviamente, também lá não tem muitos jogos tops, tá? Eu acabei pegando alguns jogos por causa da coleção mesmo. Os jogos de Sega CD eu tenho, acho que uns 4, tá? Essas long box. Do Saturno não tinha nenhum. Eu só tenho os quadradinhos mesmo, aqueles menores, né? Então esse aqui é de futebol, né? World Ride Soccer. Eu nunca joguei esse aqui. Mas já vi, parece que é legal. Beleza? Todos estão completos. A maioria tem umas caixinhas com problema, alguns problemas, mas tranquilo. Esse jogo eu nunca ouvi falar, tá? Eu olhei, quando ele me mandou as mensagens lá, eu olhei. Na internet parece que é legal. Tá? Vou ver se presta, né? Revolution X. Esse aqui é legal, eu conhecia, tá? Black Fire. É um joguinho bem legal de 3D, um jogo 3D, assim. Esse aqui valeu a pena. Aqui é o tipo de jogo que eu compro realmente pra coleção mesmo, porque eu vou acabar jogando. Vou tentar jogar depois, mas... E foi 5 dólares, né, cara? Eu acho barato. Mesmo o jogo não sendo bom, mas depois eu vou acabar jogando. Mas eu realmente comprei mais pela coleção. Também tá completinho. NFL 96. Tá? Esse aqui, eu acho legal esses jogos aqui de... Filho americano. Também, se eu não me engano, eu fiz 5 dólares. Você vai comprar esse jogo aqui, pessoal. Os caras querem 60 e poucos. É caro pra caramba, né? Sega... Esse aqui é o Golf, né? Sega Sports. O jogo de Golf. Eu tô vendo aqui que é como se fosse com atores reais. Deve ser legal esse jogo. Também não conheço. E pra finalizar o Sega Saturno, Virtual Open Tennis. Esses jogos aqui de Playstation 1 e de Sega Saturno de Tennis, geralmente são legais. Então, eu acabei fazendo compras aí que eu gostei, né? E agora eu vou focar bastante aqui nessas long boxes de Sega Saturno. No Sega CD... Eu peguei o que tinha, pessoal. Ele tinha exatamente esses 4 jogos. Tinha alguns jogos repetidos. Vocês vão ver no vídeo ali, não sei se eu vou falar ainda. Tem uns jogos que era pirata, né? Que aí eu não comprei, né? Joy Montana. Aqui eu tenho que dar uma arrumadinha nessa parada aqui, ó. E o cara botou uma fita, né? Mas dá pra ajeitar ela aqui. Mas tá completinho também. Um de Hockey. Esses jogos de Hockey também são legais. Eu curto. Esse é o que veio mais estourar da caixinha, né? Não sei se eu... Depois eu vou tentar comprar uma caixinha. Ver se alguém tem vindo em uma caixinha separada, só. Sem o jogo, né? National Hockey. Esse eu não conheço. Esse game aqui, ele é bem valorizado, tá? Eu lembro que o nome desse filme aqui é Risco Máximo, né? Em português. Ficou o filme, o nome do filme em português. E o jogo parece que é bem legal. Eu olhei no Mercado Livre. Eu achei de duzentos e pouco. Eu achei de cento e cinquenta. Mais barato, cento e cinquenta. E lá eu paguei dez dólares com ele lá. Então valeu muito a pena. Tá completinho com o manual. A caixinha tá bem novinha. Aqui, show de bola. E aqui um dos maiores clássicos, né? Do Sega CD. Então, Cat Alley. Eu não tenho esse jogo na minha coleção. Tá bem conservado, né? Esse jogo aqui. Aqueles full motion aqui. É um dos melhores que tem no console. Também completinho com o manual. Então assim, valeu muito a pena. Eu gastei um dinheiro aí que eu não tava... Não era pra gastar agora. Porque normal aí tá meio sem grana. Mas é uma oportunidade que eu não tinha como perder, né? E aí foi mais do que... Do que top pra mim. Eu esperei comprar uns quatro, cinco jogos. E aí acabei comprando onze jogos, né? E dessas long boxes aqui que eu acho top demais. Beleza, pessoal? Era isso aí mesmo. Só pra mostrar pra vocês aí o que eu consegui dar com o meu amigo, né? O Jonathan, que tava lá em Miami. Beleza, e como sempre, obrigado por pôr pro canal. Forte abraço. E até a próxima.